Boas pessoal, hoje estou aqui para falar de uma nova série do canal que podem vir a ver, possivelmente não sei qual forma o apoio disto, que é falar a cada mês que passa do canal. E hoje estou para falar do mês passado, estamos em dezembro, novembro, para falar do mês de novembro, vou falar assim o que é que eu acho, o que é que se passou, o que é que não se passou, houve maiores mudanças no canal, acho que foi no mês passado que o telefone do PED se lixou, acho, ou que foi no outro mês anterior. A partir daí, as coisas, a regularidade de vídeos e a cena para gravar desafios ficou mais lixado, mais difícil de gravar, depois começou a escola, ao começar a escola também não tínhamos tanto tempo para nos estarmos reunidos. Mas, de certo modo, não sei, para ver como é que isto ia dar e o que é que não ia, eu já fiz um vídeo a falar disso, o que é que eu acho, tudo uma... Mas, de certo modo, isso calhar lixou-nos um bocadito, porque se calhar se a gente tivesse feito vídeos até agora, tínhamos calhar mais chubes. Não quer dizer que o nosso trabalho até agora também tenha sido mau, tem sido mau, não. Só que acho que o trabalho que a gente faz não é recompensado, o nosso esforço não é recompensado, pois não me estou a queixar com nada, não se comecem com coisas, não. Então, estou contente, não é por causa disso que eu vou parar. Está quase a... temos o nosso primeiro ano de canal, quase, falta bem. Está quase a acabar o ano e passou-se muita coisa. Estou contente, já fiz vídeos muito bons, gostei mesmo, gostei imenso. Mas, voltando ao mês de passado, houve vídeos fixos, trazia, disse tudo, no qual, no mês que eu acho que foi o ponto de viragem deste canal, que, se calhar vão ver vídeos destes, a desabafar mais, a falar mais convosco, outros vídeos, quando o pé tiver disponibilidade, tipo, tipo, aquele indignado, ou de gameplays de azia, no qual eu azia, ou o Pedro, que vocês gostam de ver. E eu quero isso, eu quero que vocês, ao ver o nosso vídeo, vão lá, aquele canal de canito, pequeno, que faça-vos rir. Esse aí, boa, sim, boa, obrigado. Mas, pronto, dizendo que, eu estou, tu contente, estava a dizer que, aquela, vai um ver o canal, se tiver lá um vídeo, põe aí. Então, a gente passa sempre, agora, 5 likes, o no qual eu fico muito, muito contente, porque conseguimos passar sempre aquela meta, e o que é bom, porque, desde por aqui, temos de começar a traçar metas. Mas, este mais, é mais para eu falar de uma coisa, para falar de algum, não ver, mas falo de uma moda, num modo geral. Mas, pronto, eu fico contente. O mês passado, tivemos aquele vídeo do, do destruição, que destruiu o candeiro do Pedro. Peço desculpa, pão, peço desculpa, mas não parti aquela lupa, a lápada fundiu-se. Vocês gostaram também, depois teve o vídeo, que já foi há uma semana, mas ainda foi, faz parte do mês passado, que foi o Indignado, vocês adoraram, eu estava, naquele dia, estava mesmo aziado, mesmo a minha extremazia. Vocês, parece que gostaram daquela ideia, tenho de ter mais cenas para eu ficar indignado, mas parece que só fico indignado quando vou à casa do Pedro. Mas, no qual eu gostei, gostei de fazer aquele vídeo, e vocês também, penso que vocês também gostaram. Houve dois dislikes, mas isto não me importa, não me interessa. No vídeo passado, que eu fiz dos pais, não teve tanto, passou a meta dos 5 likes, no qual eu fico muito agradecido a todos, mas, eu acho que tenho de começar a fazer vídeos, tipo, onde eu esteja, um bocado, assim, tipo, da Zia, ou vocês também parece que gostam de ver a minha cena mais séria, tipo, falar, na boa, aqui, tipo, agora descontraído. Eu faço, tipo, faço tudo. Portanto, temos de trazer agora algum desafio ao canal, por isso, digam aí nos comentários desafios e cenas para se fazer desafios, digam mesmo, não se importam, digam todo o tipo de desafios que a gente pode tentar trazer ao canal. Digam, não tenham medo, comentem. Não é por causa de algum comentário, de um comentário... Já temos tido alguns comentários positivos, eu fico agradecido a todos. Eu gosto também, o que é que vocês digam, comentem, não tenham medo. A gente faz ou não faz, mas uma pessoa sem escrever não sabe, não é? Uma pessoa sem ver o que vocês querem que a gente faça, a gente também não adivinha o que é que vocês querem ver. Mas eu espero que este vídeo, não sei, não quero dizer que toquem ninguém, mas que vejam, vejam e ouçam, e deem as vossas opiniões. Mas, eu sou, eu sou um fã de Youtube, sou um fã de Youtubers. Já posso dizer que já fui a algum evento especial, já fui a vídeo. Estive lá com Youtubers, vi Youtubers que eu admiro. Tenho Youtubers que admiro, por exemplo, posso dar exemplos. Vejo o Tiago Ops, vejo o Ant, vejo... Essa malta agora que está na moda do Youtube português, Youtube PT, Youtube português, pontos. No qual eles vão ter sucessos. Eu sou sub deles, mas é estranho eu ser, ter, ver Youtubers a fazerem, mas estar eu também a fazer. Fazer, por exemplo, aquilo se calhar é o trabalho deles, mas este não é o meu. Isto é uma cena para eu me divertir e para eu divertir os outros. Mas pronto, é estranho ver vídeos de outros, mas também fazê-los, é estranho. Mas eu espero que vocês vejam, vejam vídeos, vejam o que vocês quiserem. Mas se vocês, ao subscrever, estão-se a comprometer com o canal. E ao comprometer com o canal, estão ali a ajudá-lo. Da mesma forma que se calhar daqui a um determinado número de subs, a gente também pode ajudar. A estar com um, ou a dar foto, ou essas cenas, estão a ver. Quando a gente tiver mais lançados aqui no Youtube, espero que este vídeo seja partilhado. Diga aos vossos amigos, para verem, para verem. Resumindo e concluindo, isto eu disse que era uma cena do mês, mas eu comecei a falar depois tudo misturado. Vídeos com o mês e depois essa merda toda, por isso, isto foi um vídeo um bocado estranho. Mas o que eu quero é que vocês se põem naquele, se comentam. Bom, eu já fiz isto, estou a fazer mais ou menos repetido, mas já fiz, já fiz. Por isso, eu não vou dizer, vou dizer só que ajudem, ajudem-me a ter um canal melhor, com mais qualidade, essas coisas. Me dá de alta ali à porta. Tu, para o próximo ano, vai haver uma coisa nova, um desafio, um desafio. Tenho uma ideia de um desafio, ou de outra cena qualquer. Por isso, espero que vocês digam, por isso eu estou a pensar isso tudo, digam jogos, desafios e essas cenas. E que, olha, desfrutem do canal e desfrutem do que possa vir a ver e que gostem de mim como eu gosto de vocês. Isto foi um bocado tipo gay, mas foda-se. Ou eu gosto de mim e do Pedro como eu gosto de eu e o Pedro gostamos de vocês. Por isso, foi tudo por hoje. Isto vai ser um vídeo assim. Não é para ter conteúdo, mas se calhar amanhã tem-se mais, não sei. Conforme hoje. Mas digam aí, desafios, comentários, nos comentários desafios. E essas cenas todas. Partilhem, comentem, subscrevam, partilhem o canal. E bora lá, por isso, peace, fique bem e vejo-vos numa próxima. Bye. Boo.